A SESP teve uma paralisação do seu atendimento na tarde desta quinta-feira aqui na cidade de Rolim de Moura. Flávio, diretor, vai falar por que essa paralisação. Houve uma denúncia dos profissionais de saúde da área oftalmológica aqui da cidade que entraram com uma denúncia alegando o exercício ilegal da medicina na cidade. Porém, como a gente já disse, nós não temos, isso não é verdade. Estamos respaldados por documentos e o documento principal de tudo isso é o documento de parceria firmado com a Secretaria de Saúde, assinado pela Secretaria de Saúde. Estamos aqui debaixo da autorização da Prefeitura e também debaixo do voto de aprovação de maioria, de maioria não, absolutamente por unanimidade da Câmara dos Vereadores. Então a gente está respaldado tanto por documentos técnicos quanto por documento de parceria de prestação de serviços oftalmológicos aqui na cidade. Eles estão chateados, assim como nós. É uma população que se você perguntar, para a maioria eles não têm condições de pagar R$ 300 em uma consulta oftalmológica. E aqui eles estão fazendo uma triagem cuidadosa. A gente faz o trabalho em duas etapas, até em respeito a eles e para atender o máximo de pessoas possível, com qualidade. Então, assim, se você perguntar para qualquer um deles, tem R$ 300 para pagar uma consulta? Não. Muitos deles estão esperando por uma consulta oftalmológica para ser feita na cidade, uma consulta gratuita, há mais de um ano. Alguns têm agendamento para daqui a um ano, para fazer uma consulta oftalmológica. Então eles estão, souberam da nossa campanha, estão aproveitando essa parceria. O nosso trabalho é um trabalho transparente, ninguém está fazendo nada secreto, nada escondido. É público, tanto é que estamos em um teatro público. O atendimento é em uma clínica pública. Então não tem nada escondido. Não tem ninguém fazendo exercício, praticando, fazendo práticas ilegais da medicina. Absolutamente ninguém. A gente espera que isso seja resolvido, porque isso aí está sendo uma ajuda para a população carente, porque não pode pagar uma consulta, então está procurando isso aí. Então é uma ajuda muito boa, a gente agradece esse pessoal que está vindo de fora, porque aqui nós não temos as pessoas para fazer isso para nós. Então as pessoas vêm de fora, eu acho que é justo eles estarem aqui. Então a gente agradece eles e esperamos que isso aí continue. Esperamos que eles tomem providência e nós continuamos. Rolim de Moura está abandonado, abandonado. Então assim, o que eu acho injusto, né, vir alguém lá de fora para tentar nos ajudar, consulta que a gente não pode pagar, tá? Porque se não fosse eles aqui, a minha mãe tinha perdido as duas vistas, que ela passou no médico particular em Porto Velho e ia pagar dois mil reais cada visão. E se não fosse eles aqui, para dizer que minha mãe não precisava fazer cirurgia, minha mãe estava cega hoje. Por quê? Por causa do dinheiro, é o que eles aqui pensam, só que é o dinheiro. Então, quando aparece alguém para nos ajudar, ele se impede. Então assim, Rolim de Moura nunca vai sair da lama, porque tem sempre um freiano. Sempre. Então assim, eu agradeço muito essa equipe, porque se não fosse eles, minha mãe hoje poderia estar cega para fazer uma cirurgia que não tinha necessidade. Será que se nós sair daqui, nós bater no consultório deles lá, eles vão atender? De graça, igual eles estão fazendo? Não vai. Então é isso, gente, que a gente tem que reindicar o nosso direito. Rolim de Moura está abandonado. Eu vou falar aqui com mais uma paciente que estava aqui aguardando atendimento e hoje recebeu essa triste notícia que por enquanto está paralisado o atendimento. Bom, em primeiro lugar, bom dia. O que eu acho, gente, é que os nossos políticos, de Rolim de Moura, que nós vai lá votar para eles, eles podiam estar aqui nos ajudando, podiam estar aqui correndo também atrás. Porque eu agradeço muito pelos outros que vieram fazer, porque se eu estou aqui é porque eu não tenho condições de pagar. E eu acho que eles deveriam estar aqui sim, junto com o povo, lutando junto com o povo. Que na hora que eles vão pedir voto para a gente, eles passam na casa pedindo voto e ainda põe gente para jogar lixo dentro do quintal da gente, que é aquele santinho deles lá. Infelizmente é triste, né? Olha isso aí. Essa é a revolta da população rolimorense, por ter parado o atendimento oftalmologista. Tem mais uma senhora aqui querendo falar qual o nome da senhora e qual a sua... Fátima, dona Fátima, qual é a sua revolta hoje da paralisação desse atendimento? Bom dia. É porque eu vim com meu esposo com 83 anos, com um problema sério nas vistas, aí teve essa oportunidade, daí eu vim e estou muito revoltada porque pararam e saíram. Daí uma coisa que nós queríamos saber é quem foi essa pessoa que paralisou esse trabalho tão abençoado por Deus para nós não ficarmos inocentes. Nós queremos saber, a população está revoltada e queremos saber quem foi essa pessoa, porque meu esposo está com 83 anos, está sofrendo das vistas, tem problemas sérios nas vistas, já pelejou aqui em Rolim de Moura, não consegue, já pelejou em Cacoal, não consegue. Fiquemos muito felizes com essa equipe que veio e falou agora, vamos, vai dar certo. Aí estou com ele aqui, saiu de casa cedinho, em Gijun, com 83 anos, para voltar para casa, revoltar, dar batido por causa da população, os políticos de Rolim de Moura que não nos ajudou, é igual as outras falaram. Na hora de pedir voto está nas nossas portas, todo dia, está na onda de Santinho. Aí quando passa a política, pé na nossa bunda, só sapatão na nossa bunda. É isso aí que eu queria falar para vocês. Rolim de Moura está derrotada, a saúde de Rolim de Moura está derrotada. Tem vez que você ir no hospital, você não consegue um comprimido, não consegue uma consulta, não consegue nada. Sou testemunha disso aí, porque tem 43 anos que mora aqui dentro de Rolim de Moura e só tem desprezo. A saúde aqui só tem desprezo. E quando aparece uma oportunidade abençoada por Deus, aí vem os indivíduos e impede e deixa nós na lama sofrendo.